Bom dia, meus amores! Tudo bom com vocês? Vou dar uma voltinha aqui, eu tô em Pipa, aqui no Rio Grande do Norte. É uma praia bem conhecida aqui no Brasil mesmo, até fora do Brasil. Uma praia bem conhecida, bem famosa. Cheguei ontem de manhã, acabei dando uma volta, almocei ali no centro, filmei algumas coisas, mas apaguei tudo, viu, gente? Porque não, sinceramente, eu não gostei daqui. Acho que não é uma praia gostosa, a cidade é muito mal cuidada, assim, tem estrutura, sabe, pra turismo. E é lotada de gente. Eu saí agora de manhã, que tem um pouquinho menos gente, mas isso aqui é pra quem gosta de agito mesmo. Os becos das ruas, aí tudo cheira xixi, de pessoas que fazem xixi na rua, e lotada de gente, lotada, 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 e nem todo mundo aglomerando sem máscara. Um caos! Quase voltei pra casa ontem, mas aí, em consideração a vocês, falei, vou dar mais uma volta, vou filmar aqui um pouquinho pra eles a região aqui na praia, vou dar uma volta ali na vilinha, mostrar pra vocês também, e não sei se vou embora hoje, pra Natal de novo, ou se vou ficar ainda mais, até porque tá pago aqui até sábado, né, hoje é quinta-feira, sexta-feira hoje, se quinta. Hoje é quinta-feira, tá pago até sábado, mas eu não sei, sinceramente, se eu vou querer ficar aqui não, viu, não gostei, vou mostrar pra vocês essa parte aqui da praia, tudo cheio de limbo aqui na entrada aqui, não dá nem coragem de ir lá, viu gente? Eu acho que é bem só fama mesmo, e tem praias muito melhores aqui no Brasil pra passear. Um vucu-vucu de gente, eu que adoro, né, vocês imaginam como eu tô gostando do lugar, uma barulheira, uma falação, um trânsito pra lá e pra cá, não dá pra andar as ruas, é só ladeira com paralelepípedo, não tem acessibilidade, quem vem com criança é complicado, porque é umas ladeiras altas que tem aí, então eu tô falando por mim, tá gente? Eu não gostei, mas tem gente que adora, fala tudo, né, tanto é que eu vim pra cá, e tanta gente que fala que é maravilhoso aqui, né, eu sinceramente não estou gostando, vocês desculpem aí a minha sinceridade, mas eu acho que eu também tenho que falar, né, o que eu gosto que eu não gosto, se ficar só falando também que é bom, que é bom, que é bom, as pessoas vão achar que eu tô sendo falsa, né, mas eu vou filmar aqui pra vocês, mostrar um pouquinho, e depois vou no centrinho também, porque ainda tá um pouquinho vazio, então não dá pra mostrar alguma coisa pra vocês, tá legal? Desculpem aí a minha sinceridade, mas eu não gostei mesmo, tá? Olha, gente, que coisa feia, eu achei de limbo, não sei o que que é isso aqui, não dá nem coragem de ir lá na praia, né, pegar uma micose, qualquer coisa aqui, e ali, ó, bastante isso aqui lota, gente, vocês não fazem ideia o que fica essa praia aqui daqui a pouco, agora é cedo ainda, né, ó, não tenho nem vontade de ir na praia, talvez eu vá mais pra frente ali, eu desço, porque aqui não dá pra descer, gente, essas escadas aqui, sinceramente, não tenho nem coragem de colocar o pé nessa areia aí, viu, ficar descalço caminhando, cheiro de xixi, de xixi, de xixi em tudo quanto é lugar que você vai, ontem eu andei aqui pelo centrinho, que é só morro, né, só sobe e desce, os bequinhos, tudo cheirando xixi, gente, olha, não gostei de pipa, viu? é bonito, assim, de ver ali longe, de longe é maravilhoso, né, mas quando você chega no perto, pra mim, entendeu? eu, Maria, Lúcia, não gostei, mas tem quem goste, né? sabe que eu procuro ver o lado positivo de tudo, né, gente? mas aqui, pro meu gosto, não tô achando muito, não, viu, quem sabe hoje é ah, fora que ontem, gente, eu fui almoçar no restaurante, falei, bom, vou pegar uma coisinha mais em conta, comer um filezinho de frango grelhadinho só, porque eu não tava muito boa do estômago, eu tinha tomado, que eu tinha tomado um medicamento aí no dia anterior à noite, e o medicamento acabou me dando uma reação diversa, e eu fiquei com o intestino meio ruim, náuseas, tudo, né, e aí eu acabei e falei, não vou abusar da comida hoje, né, que foi ontem, falei, vou procurar um restaurantezinho aí, baratinho, que tenha um filezinho grelhado, e de frango, né, e pra sentar um pouco aqui meu estômago fui, vai ficar um pouquinho de som de vento, tá, gente, desculpas fui num restaurante ali que o motorista do micro-ônibus indicou custa 18 reais, come à vontade duas proteínas, ou seja, uma carne, um frango, uma carne, um camarão, uma carne, um peixe, né, ou você escolhe lá o que você quer bom, peguei e falei pra moça, falei, olha, tem nada, tem cominho não, né, porque eu sou alérgica a cominho, e me faz mal, e já não tava bem no estômago, né, gente, se eu comesse cominho, eu ia parar no hospital, né, ela falou, nossa, primeira vez que eu vejo uma pessoa com cominho, mas não pode ficar tranquila, porque eu só tempero com aquele tempero que tem tudo, né, não tem cominho, só tem tudo no tempero, né, eu falei, ó, mas é certeza que não tem cominho, porque a gente conhece, né, gente, peguei um frango e uma carne, me puseram pra sentar num banquinho, gente, eu filmei, depois eu apaguei, sabe, porque eu falei, ah, não vou postar essas coisas aqui pra eles, não, porque, aí me colocaram num banquinho, que era pra eu subir no banquinho, acho que precisava de uma escada, né, porque eu subi, imaginei, eu que já sou pequenininha, pra subir no banquinho, um problema, né, aqui uns barzinhos, aqui, onde eu vim pros lados de cá, olha, eu tinha até contratado um passeio de triciclo, acabei cancelando, porque eu não tô legal, falei, nem sei se vou ficar aqui ou não, triciclo não, quadriciclo, acabei cancelando o passeio, então, aí falei, peguei o frango com a carne, né, e falei, vou sentar no banquinho, né, que me colocaram lá com o banquinho, precisa de escada pra subir no banquinho, né, fui comer a primeira coisa que eu vejo no frango, o que que era? Cominho, ou seja, né, já um frango era pequenininho que eles deram, um pedacinho de frango pequeno, olha, aqui até acho que dá pra descer, também não dá, não, tá sujo ali embaixo, ó, primeira coisa que eu vi, no primeiro que eu ouvi o frango era pequenininho, né, depois, acho que é aqui que é a vida noturna que o pessoal fala, ó, que ontem não deu nem coragem de sair, viu, a carne também é pequenininha, aí acabei comendo um pedaço da carne e tava tranquilo, a carne não tinha, mas eu comi o frango, gente, o que que tinha? Cominho, abri um pouquinho mais a lente aqui pra vocês verem numa visão mais abrangente, aqui é bonitinho, gente, ó, a noite deve ser agitadinho, lá os coisinhas, mas mesmo assim, sabe, quando você já tem aquela primeira má impressão do lugar, você já não quer ficar, né, ó, é só isso aqui, tá vendo, que são os barzinhos, isso lota, gente, lota, e ninguém respeita nada, tudo uma aglomeração danada, olha, agora já começa a aumentar a gente, ó, isso aqui fica tudo lotado, gente, ontem à tarde estava intransitável, as ruas, tudo, eu vou por aqui, depois eu vejo se eu vou pela, é bonito o visual, né, mas estar dentro, não gostei não, aqui acabou, ah, deixa eu ter um cantinho aqui, se é de barco e lanche, vamos ver, hoje não, eu ia embora ontem, como eu falei pra vocês, né, mas, aí como eu falei, vou tô aqui já, vou esperar mais um pouco, vou dar mais uma volta, mostrar um pouco aqui pro pessoal, e se eu resolver ir embora hoje, ainda tá pago lá o meu apartamento de Natal, ó, passeio de lancha, tem também, mas quem que tem coragem de subir nessas lanchas, tem toda a orlinha aqui que dá pra andar, ó, então eu peço desculpa, né, pra vocês, porque não tá sendo um passeio legal, sabe, não tá sendo legal, não tá sendo legal, então, ontem eu filmei o restaurante, até apaguei tudo, porque é, tá louco, o temperinho até que era bom, sabe, bom dia, agora as pessoas, assim, do local mesmo, são bem agradáveis, sabe, as pessoas aqui de Pipa, vou falar depois também das pessoas de Natal, lá é 50%, 50%, viu gente, mas aqui em Pipa, eu gostei bastante do pessoal, muito simpático, hospitaleiro, agradável, esse eu deixo aqui, é, né, aí já melhora, ui, agora eu subo aqui, gente, que ali acabou a orlinha, eu vou subir aqui, ó, vou dar uma geral na cidade, de Burk, se eu resolver aqui, vou embora, pelo menos vocês terem uma ideia de como é que é Pipa, né, e quem quiser vir, que venha, né, quem quiser, que lute, eles que lutem, eu queria comprar mais um shortinho pra mim, ó, que bonitinho essa saídinha preta, vamos ver o preço, ó, essa calcinha alta que eu queria também, vou ver o preço aqui, vamos ver aqui, olá, bom dia, tô sem máscara, mas não vou entrar agora, não, perguntar pra você o preço daquela calcinha alta, e essa saídinha aqui, ó, essa saída, e as shortinho, 47, tá, eu tô andando primeiro, qualquer coisa eu volto aqui, obrigada, querida, agora, a gente sobe ali, desce aqui, vamos ver, aqui, hotel pousada, deixa eu fechar aqui direto, porque, coisa aberta aqui, aqui tem o resto ronto, ó, eu já tô com fome, né, ó, que self-service, sirva-se à vontade, à vista 20 e cartão 21, barato, vai saber se tem cominho também, agora fiquei meio com medo de comer nesses restaurantes muito baratos, ó, ontem eu passei aqui, e vim por aqui, agora hoje eu vou por aqui, quem sabe se eu subo ali naquela ponte lá, não sei o que que tem lá, vamos ver, as rampas, rampa, 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 a cidade toda, tá, já vou avisando, olha, tudo cheio de rampa, é que isso aí não liga muito, porque Portugal também é, né, gente, mas, ó, começou, obrigado, querida, tá, obrigado, obrigado, quanto tá? ela tá na hora da 5 metros, o prًétimo, ela tá na 55, 55 parai, mostra a rata, mostra mais do que a rua. E aí